Cirurgia plástica. Vamos saber os mitos e as verdades sobre as cirurgias plásticas. A gente está recebendo aqui no estúdio o cirurgião plástico Jailson Dantas. Ele é cirurgião plástico também do Hospital de Trauma, do Trauminha. E foi aluno, doutor Ivo Pitangui. Doutor Jailson Dantas, bom dia, bem-vindo à Banda de News FM. Teve um mestre e tanto, hein? Bom dia, Cacá. Bom dia. Muito obrigado pelo convite de estar aqui falando com vocês, esclarecendo um pouquinho a sociedade paraibana, o que é cirurgia plástica, o que ela representa. E, é claro, foi um orgulho para mim ser o último ex-aluno do professor Pitangui. Peguei a época boa, peguei ele vivo, ele falante, muito animado ainda. Inclusive, eu estou aqui, acabei de vir do Rio de Janeiro, de um congresso, justamente, celebrava o centenário do professor Pitangui. Então, foi uma festa bem bonita. Foi um congresso e uma festa de celebração. Ele mesmo, em memória, não vivo, mas tem toda a família dele. Estava presente. Foi uma festa muito bonita no Copacabana Palace. Muito glamour, elegância, beleza. Tudo que ele representava, de certa forma, não só para a cirurgia plástica, mas para o país como um todo. Porque ele realmente era um intelectual, inclusive da Academia Brasileira de Letras, e mundialmente conhecido. Então, eu tenho um orgulho muito grande de ter participado, de ter feito parte dessa família, e ainda fazer parte da família, que é chamada atualmente da Associação dos Ex-alunos do professor Pitangui. Eu acredito que, como brasileiro, deve todo mundo se orgulhar um pouquinho para ser uma referência mundial. Sem dúvida. Mas vamos esclarecer essa cirurgia plástica pessoal aí. Primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Qual a diferença entre cirurgia plástica e harmonização facial, que é o que está na moda ultimamente, hein, doutor? Na verdade, é o seguinte. A harmonização facial é um conjunto de procedimentos estéticos que são realizados na face com o objetivo de melhorar o aspecto facial. Certo? São procedimentos de preenchimento, principalmente de ácido e alurônico, e outros botox e outros preenchedores. São coisas geralmente temporárias, mas faz parte, né, é um dos elementos de melhora da tua estética facial, sem ser necessariamente um procedimento cirúrgico. A cirurgia plástica, na verdade, ela aborda tanto a parte estética de cirúrgica, quanto a parte não tão invasiva, como esses coisas da harmonização facial, lasers, tecnologias, então tudo que ajude a melhorar a autoestima. Mas é claro... A harmonização não é uma cirurgia? Não, não é uma cirurgia, é um procedimento estético. Ok. Agora, nesse segmento dos procedimentos estéticos, o doutor Jailson tem uma série de profissionais da saúde que não são médicos, que estão também atuando. Qual é a diferença entre procurar um cirurgião plástico e procurar, por exemplo, um odontologista, alguém que ampliou-se esse leque para permitir que outros profissionais também pudessem fazer esses procedimentos? É, na verdade, vamos pegar um pouquinho da história, até falar curiosamente da história da cirurgia plástica. A cirurgia plástica nasceu, nasceu um pouquinho com o professor Pitangui, que ele trouxe essa bagagem toda, mas ela nasceu como uma falta, uma necessidade de outras especialidades, uma complementação de outras especialidades. Mas ela nasceu reparadora, com cirurgias reparadoras, por exemplo, de queimados, de fissurados, de pacientes que têm algum trauma, que a gente precisa colocar uma pele em cima dessa ferida. E depois foi avançando para a parte estética, né? Nessa parte, quando era reparadora, ninguém queria. Agora começou a parte estética, o pessoal quer, né? Mas assim, a gente trabalha essa questão da beleza, da autoestima, da melhora pessoal, e isso está muito na moda, está muito em voga, está muito evidenciado, e isso se traduz também por pacientes e a questão financeira, né? Então, quando você tem dinheiro, todo mundo quer ir pegar um pedacinho do bolo. Mas é uma coisa muito séria, você trabalha com ser humano, com corpos, com produtos, com coisas invasivas, e para você chegar a esse ponto, de tocar no paciente com segurança, não é da noite para o dia, né? Se for lembrar a minha história pessoal, na verdade, e de muitos que são cirurgiões plásticas, são membros da sociedade, eles passam por seis anos em medicina, mas provas em cima de provas. Se você entrar em uma residência de cirurgia geral, dois, três anos, mais três anos para fazer cirurgia plástica, e o tempo todo a gente tem que estar se atualizando, porque, vamos dizer, para eu pegar uma cânula de uma lipoaspiração, foram 12 anos da minha vida no final. Aí tem gente que no final de semana quer fazer um treinamentozinho de pegar uma cânula, uma coisinha de fazer uma lipoaspiração de papada, por exemplo. Ah, pega no fim de semana, um curso, faz um treinamentozinho ali, que é nossa, segunda-feira, está fazendo lipoaspiração. Não é bem assim, então... E a lipoaspiração pode ser bastante perigosa, né? Exatamente, principalmente em áreas bem nobres, que é a região do pescoço, por exemplo. Um exemplo prático. Então, assim, é claro que isso é uma questão de conscientização. Quanto mais bagagem você tem, inclusive você fica com mais medo de fazer, com mais precaução, você coloca uma equipe toda por trás de você, não é só você fazendo a cirurgia, mas por preocupação. Então, quanto mais você entende do que faz, mais medo você faz, mais receio você tem de fazer, ou procurar sempre fazer com maior segurança. Às vezes, a falta de conhecimento cria coragem. Então, assim, mas é um processo natural, porque esse é um processo que vem até de fora. Cabe a nós, quem tem uma certa experiência mais, tentar esclarecer melhor para a população e ver os riscos, que não pode se fazer com todo mundo. Sim. Não pode fazer com pessoas que têm pouca experiência, né? E, assim, o que... O que... O que é a tendência, na verdade, é o seguinte, as pessoas, às vezes, fazem um curso na outra semana, agora falam bem nas redes sociais, na internet, e pensam que já é autoridade. Se o cara tem mais seguidor que eu, por exemplo, o cara sabe mais que eu. Isso é a visão geral da população, que eu estou entendendo como é o que está acontecendo hoje. O cara não adianta ter toda uma bagagem anterior se o cara não tem seguidor a mais que o cara. Então, a comparação mudou hoje nisso. Se você tem mais seguidor, você sabe mais. Mas não é assim. Entenda que não é assim o processo. O senhor falou em cirurgias reparadoras e em cirurgias estéticas. Hoje em dia, se faz mais reparadoras ou se faz mais estética? Não, hoje em dia, se faz mais estética, com certeza, né? Mas a visão dessa coisa, estética, não, isso não pode ser visto de forma preconceituosa. Você tem que entender que o mundo mudou, que a questão da aparência, da sensação que você quer ficar melhor está sendo mais aberta, menos preconceituosa. E eu acho que antigamente, ah, o homem não fazia, a mulher fazia menos. Não, hoje em dia, todo mundo aberto para fazer e para se sentir melhor. Então, o objetivo da cirurgia plástica ou dos procedimentos estéticos é tornar o paciente melhor. Que ele se sinta melhor com o corpo dele e harmoniza essa coisa do corpo com a alma dele. Entendi. Então, se alguma coisa te incomoda muito, a ponto de todo santo dia você está lá, pô, estou chateado, estou chateado, estou chata, pô, vamos resolver isso através de uma cirurgia ou de um procedimento estético. Vamos melhorar isso, o que é que custe? Exato. É que tem, a gente toma conhecimento de vez em quando através do noticiário de pessoas que se submeteram a procedimentos com profissionais que diziam ter determinada qualificação, mas efetivamente não tinham e isso pode trazer muito prejuízo para a saúde até significar vida ou morte. E eu queria pedir para o senhor para orientar aquela pessoa que pensa em fazer um procedimento estético, como se assegurar, antes, obviamente, de ir para a mesa de cirurgia, como se certificar da qualificação daquele profissional. Olha, é importante que quem está procurando sim fazer algum procedimento cirúrgico, principalmente invasivos, se certifique do capacidade profissional. Então, por exemplo, para fazer cirurgia plástica, realmente, precisa ser membro de uma sociedade chamada Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Para chegar a esse nível de ser membro, tem que ter várias provas, vários anos, vários certificados, não é da noite para o dia. Então, o mínimo que você tem que saber é entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e ver se o colega cirurgião ou a pessoa médico ou não é membro dessa sociedade. Então, é uma coisa simples, fácil e bem acessível para todo mundo. Realmente, muita gente promete milagres da noite para o dia, resultados rápidos, sem muitos traumas, mas nem sempre é assim. Você precisa ter uma consulta muito bem elaborada para esclarecer todas as fases de um processo, de um procedimento. E hoje em dia, também, não é só o cirurgião. A gente trabalha com toda uma equipe e cada um faz uma parte. Claro que a gente gerencia isso, mas que faz uma parte do processo de uma cirurgia. Então, quando eu opero um paciente, por exemplo, ou faço um procedimento, tem desde o pré até os exames pré-operatórios e o pós-operatório. Não dá para dar alta ao paciente. Operei e é quase um casamento. Eu tenho vários casamentos, vamos dizer assim, entre aspas. Por quê? Porque a gente tem que dar uma assistência no pós-operatório. Tem que entender que a gente fez tudo melhor, mas ela pode ter qualquer um problema durante um mês, dois meses. E a gente tem que saber que, nesse período, a gente tem que dar uma atenção maior, não só nós, a gente tem enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista, dermatologista, tudo trabalhando em prol da melhor experiência para o paciente e diminuição das complicações que são possíveis, inerentes, não como um erro médico, mas como o procedimento em si, que está bem registrado na literatura e que muitas vezes até pacientes e a sociedade em si maldam essas intercorrências que podem acontecer durante um trajeto de uma cirurgia plástica e de um pós-operatório. A cirurgia plástica como outro procedimento cirúrgico, há o risco, existe um risco. Exatamente. Qualquer procedimento, eu brinco, você tem uma adipirona, você tem vários, pode ter vários efeitos colaterais. Daí, quem vai fazer, fazer uma harmonização facial, um preenchimento, você tem que entender, não só entender, colocar lá, entender se ia acontecer alguma coisa, você primeiro saber o que está fazendo, saber qual produto está usando, saber o que é que ele pode ter depois e resolver o que vai resolver para o paciente, para o bem do paciente. E essas coisas, tudo isso não vem da noite para o dia e não pode ser assim, é tão fácil, tão banal, vamos dizer assim, tão banal. Quais são as áreas que as pessoas têm feito mais cirurgias plásticas, doutor Jair, isso não é adome, é rosto, o que é que tem sido feito mais, com maior frequência? É, é claro que a cirurgia plástica, o Brasil é o segundo maior país do mundo em relação ao número de cirurgias plásticas. Isso dá para curioso, o Brasil é o segundo país onde mais se faz, só perto dos Estados Unidos. Só perto dos Estados Unidos, caramba. Mas assim, a gente tem amigo do mundo todo, o mundo todo faz, é claro que a cultura da Latina é maior, na América Latina em si, porque a Europa, tem amigos de lá, eles fazem, tem a frequência da cultura um pouco diferente. Mas a gente é um país tropical e todo mundo quer estar bem. E a rede social me parece que potencializou muito isso, porque existe um culto à beleza, você quer estar bem na sua rede social. Com certeza, hoje em dia, como eu falei, a questão dos procedimentos ou da cirurgia plástica, da dermatologia, ele está muito associado à melhora da tua autoestima ou se sentir bem ou estar se apresentando bem. E até o mundo moderno hoje em dia pede, de certa forma, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa convivência, uma melhor apresentação. Se você queira ou não queira uma apresentação melhor, você vai, de certa forma, dar um ganho direto ou um ganho indireto. E o ganho também pessoal, que é você se sentir bem com você mesmo. Então, por isso que essa questão da cirurgia plástica ou da estética, ele está aumentando muito ultimamente. O preconceito vem diminuindo e as pessoas vêm procurando mais. Mas quais são os procedimentos no culto? as pessoas estão procurando mais. Veja que é uma coisa natural. É mais mulher que opera e assim, mulheres de meia-idade, que tiveram filhos, que sofreram essa coisa natural que a gestação traz, que é, por exemplo, a flacidez de pele, a flacidez das mamas, que é natural depois de uma amantação. Então, ela procura fazer uma colocação de prótese, uma mamoplastia, uma lipoaspiração, uma abdomoplastia. Às vezes, paciente jovem que tem mamas pequenas quer colocar uma prótese. e aí chega na terceira idade e você vai ficando mais velho e tal, quer melhorar o rosto, fazer uma face, uma blepharoplastia. Então, assim, por exemplo, eu já faço botox para enchidores, alguma coisa, minha esposa faz em mim, para fazer uma certa manutenção. Então, para se me sentir um pouco bem. Então, é isso que está aumentando. A gasolina vai aumentando, vai acabar caindo preconceito. Sei lá, quando eu comecei a desigir plástica há 10 anos atrás, talvez eu não tivesse essa vaidade. mas agora começa a ter. Já me encheram um saco para fazer botox aqui na testa? Já me encheram um saco para fazer? Tem que fazer botox? Tem que fazer botox? Eu digo, não, calma, agora não, deixa. É, mas isso passa pelo desejo pessoal. Isso é uma coisa que não incomoda? Não, a mim não incomoda. A mim não incomoda. Principalmente aqui nessa parte aqui do meio. Então, é aquele negócio. A primeira indicação do paciente, só faz o que incomoda. Se incomodar, aquele abraço, não faz. Pois é. A minha pergunta é justamente... O que incomoda os outros, os outros é que se incomodam por você. Pois é. É uma ditadura que é... É, realmente tem a parte... Isso é fruto também da sociedade, né? É a opressão estética, né? É, exatamente. Mas tudo... A minha consulta começa perguntando o que é que te incomoda. Incomodou, a gente vai lá e tenta melhorar, né? É claro que uma coisa ou outra, pode dar uma sugestão de uma coisinha aqui ou mais, outra aqui, mas a primeira pergunta vem. O paciente tem que se incomodar, não sou eu. Doutor Jailson, pode acontecer de um paciente chegar para o senhor e dizer eu quero fazer determinado procedimento e o senhor contraindicar e dizer não. No seu caso, não se aplica. É possível? Sim, claro, porque é o seguinte, a gente trabalha muito com essa coisa da cirurgia e do sonho, né? Muita gente tem a ver com um sonho de melhora e tal e muitas vezes tem como você como profissional adequar a expectativa do paciente para o resultado que ela pode ter no imaginário dela. Porque a paciente chega, ela tem um certo conhecimento do seu procedimento e o que é que ela pode vir adquirir fazendo aquele procedimento. Mas a gente tem que ter que colocar no patamar da realidade tirando toda o que existia antes, o marketing existia antes. E a adequação de cada paciente é único. Cada mama é única. Eu sei que a técnica é parecida, mas cada pessoa é único, o resultado vai ser dele. Ponto final, eu vou fazer o melhor para ele. Não dá para criar, vou deixar você uma Barbie, tem até o filme da Barbie, né? a gente vai deixar você melhor. Quanto vai ser melhor, eu garanto, vai melhorar. Aí tem que ver, vale a pena fazer, vale a pena trocar, colocar uma cicatriz, mesmo que discreta, tal. Então, tudo vai, se coloca na balança e mostra, por A mais B, vai ser o melhor plano de tratamento para cada paciente. Como é um pós-operatório, doutor, eu sou bariátrico e logo quando eu fiz minha bariátrica, eu cogitei a possibilidade de fazer uma abdominoplastia, porque fica tudo pendurado nele, isso é fato. Mas eu confesso que eu recuei por causa do pós-operatório. Como é que funciona o pós-operatório, doutor? Hoje não, hoje mais não, porque eu preciso emagrecer de novo para fazer. Mas como é que funciona a questão do pós-operatório, doutor? O homem tem mais medo que a mulher, né? A mulher é mais coragem. É corajosa, né? Um bolo de medo. Botei na cabeça que a única coisa que eu faria na vida foi a bariátrica e tá bom. A gente é mais familiarizada com dor, né? Menstruação, depilação, enfim, tem uma rotina que já inclui. Queira a vaidade feminina é maior, né? É assim, realmente é um processo que tem as fases. A primeira fase é a fase inflamatória, que é onde dá mais inchaço, maior dor, que já é na primeira semana. Primeira semana. Depois daquela fase de desinchaço, que é em torno da primeira até a terceira semana. E o restado, em torno de 30 dias, já tá muito bem. Praticamente voltando a maioria das cirurgias, 30 dias, você tá praticamente voltando a outras atividades habituais, com algumas exceções, exercícios também de leve, de forma leve, mas trabalhar, dá pra trabalhar, dirigir, geralmente, com 30 dias. Mas precisa, nessas fases tem o pior, na primeira semana, é dor, então vai tomar analgésico, antibiótico, vai dar tontura, fraqueza, em alguns procedimentos, na maioria. mas pra isso, tanto a cirurgia, como a parte da nossa equipe, que tem essa questão, cada um, cada área tem a sua especialidade. A enfermeira, que às vezes até aplica a sura em casa, aplica, pra hidratar melhor o paciente, dá banho, trata o curativo, faz laser hoje em dia. Aí, a fisioterapeuta, faz a questão das drenagens, da colocação dos tapes, da movimentação dos pacientes, a questão desde o inchaço dos tecidos, certo? E assim, prevenção também de complicações maiores, em qualquer cirurgia que você fez bariátrica, você sabe que podia ter uma trombose, não sei assim. Sim, sim. Então, você usou meia antitromo, provavelmente, flexante, você usou também com algumas injeções de pós-operatório, então isso também, é pensado nisso, nessa possibilidade, e a gente tem que fazer pra você, né? E pedir a Deus que dê tudo certo também, porque, não é só conosco, a gente faz tudo, mas na literatura, o que eu digo, na literatura médica, tem lá, 1% de complicação vai ter trombose, cabe a nós diminuir a chance que isso aconteça e que se vira a acontecer ajudar o paciente a sair dessa. Mas graças a Deus, nunca aconteceu nada de pior, já aconteceu uma outra coisa de intercorrência, mas nada de pior em nossas mãos. Doutor Jailson, tem uma pergunta aqui de um internauta, se as cirurgias plásticas, elas deixam cicatrizes e ele se refere especificamente à questão do braço. A questão do braço, tem duas opções, dependendo da flacidez, se for uma flacidez muito grande, tem que fazer a chamada braquioplastia. quando você tem corte, você vai ter cicatriz. Cabe a nois, o que a gente faz? Vai suavizar a tua cicatriz e vai deixar na área mais escondida possível. No caso do braço, ele é na parte interna do braço, famoso músculo do tchauzinho aqui embaixo, né? É, que se você encostar o teu braço, ninguém vai ver essa cicatriz, se você tiver encostado. Só se você levantar o braço, aí alguém vai ver. Mas, cada dia, a questão da cicatriz está ficando melhor, porque a gente usa cola, é colado, tem tratamentos no pós-operatório, tanto com tratamentos tópicos, pomadas, por exemplo, quanto lasers, que cada dia está ficando mais suave essa cicatriz. Algumas, nunca vai desaparecer, mas vai suavizar muito. A lipoaspiração também deixa cicatriz? Não, é muito pequena a lipoaspiração. Então, a opção que o paciente tenha uma flacidez menor, só mais gordura no braço, a gente faz a lipoaspiração, que deixa pequenos furinhos que realmente, na maioria das casas, nem incomodam o paciente também, porque são em áreas bem escondidas mesmo, é colocado esses furos. hipertensos e diabéticos podem fazer cirurgia plástica? Podem fazer, desde que estejam controlados. Antes de qualquer cirurgia, é feita uma avaliação cardiológica, além de exames laboratoriais e de imagem. E aí, juntando tudo isso, nós vamos analisar e ver se o paciente tem possibilidade. Mas, geralmente, tem, por exemplo, eu já operei até minha mãe, ela tem hipertensão e diabetes. ela tinha já uns 65 anos na época e, graças a Deus, deu tudo certo. Mas, a gente fez toda a mesma rotina de pré-operatório. Dr. Jailson Dantas, cirurgião plástico, conversando com a gente aqui na Bande News FM. O senhor está nas redes sociais? Como é que a gente lhe acha, Dr. Jailson? Dr. Jailson Dantas, plástico ou a nossa arroba clínica Jailson Dantas. Pronto. Clínica Jailson Dantas ou Dr. Jailson Dantas. Dr. Jailson Dantas. Dr. Jailson Dantas Plástico. Ou clínica Jailson Dantas, a gente lhe encontra lá. Sim, com certeza. Maravilha, Dr. Jailson. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de vocês. Estamos à disposição. Muito bem.